Vocês estão vendo a minha cara, né? Eu tô um pouco... Oi, gente! Isso aqui eu vou mostrando mais uma latera com a Amanda Ramalho, troleando com a Amanda. E olha a minha cara, eu tô com os olhos vermelhos. Isso significa quê? Bob Marley? Não! Eu acabei de ter uma crise de choro. Eu vivi um drama há pouco tempo atrás, tipo, meia hora atrás, porque eu fui entrevistar a Suzana Alves. Você lembra que é a Suzana Alves? Suzana Alves? Não. Tá, dá uma meia estreia também, mas eu não lembro. A feiticeira, né? Quatro! Você não lembra, né? Então eu vou te mostrar um objeto de cena. Tcharam! Isso aqui é colocado na cara, assim. Roupa de cor? Que delícia! É, da rede TV. Ela é atriz. Faz novela? Quem foi adolescente nos anos 90 com certeza se lembra do ícone, diazinha. A fêmea apareceu no programa H de Luciano Fatioli, ou melhor, Luciano Hulk. Como se esquecer das depiladas que a pichuleca dava nos ogros de plantão? Na época, a mascarada pousou pelada. Bilhões de machos foram às bancas e fizeram a revista vender mais de um milhão de exemplares. E se ela era a musa da banana descascada, logo se tornou a musa do grande menestrel Vinho. A moça chegou a ganhar seu próprio programa na rede bandeirolas de televisão. Depois de tanto sucesso, a navega de diazinha caiu e ela virou tiazona. Mas ela sentiu a falta dos aplausos e voltou ao showbiz. Só que nos palcos do teatro. Se eu te falar que ela está fazendo uma peça e ela é a atriz principal, você assistiria? Não. Acho que ela não tem talento para isso. Pelo frontal ou não? Ela está com chicote na peça? Ela está até com roupa, eu assisti. Claro senhor. Ou passa isso aí. Eu acho que tiazinha passará fome. Isso. Eu vim aqui para entrevistar ela, perguntar como que é esse negócio de teatro que ela começou agora. E eu simplesmente comecei a chorar. E agora vocês vão assistir o meu drama. O começo foi assim. Eu estava lá toda bonitinha, né? Assistindo a peça, para ela ter propriedade nas minhas críticas. Porque eu critico, já que ninguém mais tem coragem de fazer isso. Só que, ó, quem se f*** fui eu. Meu Deus, qual que é a teada que eu não estou entendendo? E por que que a tiazinha não aparece? Ela está lá no fundo. Agora ela está tampando ela. Será que ela vai passar a festa inteira, escondida aí, atrás da gordaça? A Lara vai falar. Gente, ela vai falar. Geraldo! Meu Deus, eu tenho 10 minutos de peça. E a tiazinha só falou uma frase. Olha só eu, como eu estava linda. Como o meu olho não estava borrado no começo. Gente, não, por nada não. Mas o braço dela está um pouco gordo. Ela não era assim, né? Levanta o braço, por favor. Levanta o braço. Quero falar que o sovaco dela é assim. Como ela é traumática. Estou emocionada. Agora você não me queira mais. E o recensório eu sou bom desfrutado. Não diga uma coisa dessa, minha peitinha. Sensualidade. Moleça furando o peitinho. E o tiazinha. Mostra essa dor de mim. Depois que eu fiz, fui entrevistar os famosos da plateia. O famoso número 1, o Fernando Meligene. Eu não entendi por que, mas aconteceu isso aí, ó. O Fernando Meligene está aqui na segunda-feira presteando uma peça de teatro de tiazinha. De feito, putz. Se eu tivesse feito piada, eu ia dar errado. O que você achou da atuação dela? Te surpreendeu? Você acha que surge uma nova Fernanda Montenegro? Eu acho que todo mundo merece o respeito. Ela está correndo atrás. Ninguém tem que tentar ser como a Fernanda Montenegro. Tem que tentar ser o melhor que é possível. Você desistiu de TV? Não, apenas... Desistiram de você? Pode ser, como pode ser. Ai, credo. E você também. Então, estou certo. Obrigada. Então, vamos lá, mas cuidado com o que você faz para testar as pessoas. Depois, foi a própria tiazinha, porque ela era a única pessoa famosa presente na peça dela. Sou do meu tamanho. Eu tenho 1,60. Eu tenho 1,58. Ah, então eu sou mais alta. Por que Ariano Suassuna? A primeira experiência que eu tive com Ariano Suassuna foi no Antunes Filho. Eu estudei os livros do Ariano e tive esse contato com o Ariano. Eu tive esse contato com... Eu sou marido e ele está aqui na plateia, né? Como que é? Você não me sinto julgada? Não, lógico que não. Eu me sinto julgada o tempo todo. Mas é que você mesmo se julga, querida. E da hora que você abandonar isso aí, você vai se resolver todinho. Deixa eu falar. Você também vai fazer uma perguntinha, posso? Porra de áudio. Eu não estou vendo ninguém mais dessa peça aqui. Eles estão por aí, sim. Quem é mais conhecido por causa da mídia, da tiazinha, foi Tio. Que bom. Mas essa tiazinha sentiu incômodo. Você gosta de falar disso ou não? Não. Até que foi legal, né? Em seguida, esse moço aí que eu não conhecia, que era o Flávio Sareta, esposo de tiazinha. Flávio, a sua esposa está aqui estreando no teatro. Ela tem, acho que, três pares românticos, pelo que eu notei. Dão umas encoxadinhas, se aproveita, pega no peitinho. O que você acha disso? É incômodo pra você ver isso com a sua esposa? Não, pra mim não. Pra você é? Não, ela não é minha esposa? É minha esposa. Então eu estou te perguntando. Não? De boa. O que você te incomoda? Não, eu estou te perguntando. Eu também estou te perguntando. Mas eu sou entrevistadora. Eu não posso ser entrevistadora. Tá bom, eu vou me entrevistar. Então vai. Te incomoda? Se fosse meu namorado, sim. Por quê? Porque o que é meu é meu, eu não divido. Você acha que ela é deles? De certa forma, você está emprestando uma coisa sua. Sério? Sério. Interessante, você é muito inteligente. Obrigada. Você pode continuar a sua entrevista. Ah, mas agora... Putz, agora eu me expus. Por que eu me senti tão mal? Depois que ele fez isso comigo. É, foi uma piada. Você trabalha no padrão de humor, eu estou brincando. Eu não sei onde eu era. Ele não soube levar nesse motivo, entendeu? Porque a gente recebeu a gente. Eu não sei o que eu trabalho. Eu não sei o que eu faço, gente. Eu não sei se o cameraman filmou isso, mas possivelmente ele filmou, porque aqui só tem gente muito FDP. E eu vou falar muito palavrão pra essa porcaria não vir pro ar. Mas eu estou falando que eu não confio nessa equipe, porque eu sofri e eles mandam eu filmar. E agora eu estou fazendo uma coisa ridícula. É trinchei assim, estou aqui. Nossa, eu estou me sentindo aqui. E eu vou cá. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.